Amados Mestres, vimos hoje a lhes trazer um recado de alegria, liberdade e abundância. Viemos a lhes trazer surpreendentes detalhes sobre as mudanças que estão sendo feitas em seu sistema financeiro e econômico. Há vários anos preparamos as bases para a implantação de mudanças monumentais em seu mundo. Trata-se de uma alteração significativa na forma como transacionam e administram seus recursos. Uma nova concepção que trará fim ao sistema de escravidão por dívidas que impera. Há muito aqui a ser dito, pois essa alteração os trará maior liberdade para serem e se desenvolverem, reconhecendo-se como filhos a receber todo o amor da criação. Há um ser que é o grande responsável por essa implantação e alteração. Seu nome é Nesara. Sim. Ouvem falar há décadas esse nome. E até então, pouco foi dito sobre o que exatamente isso significa. Nesara é uma inteligência que cuidará de seu sistema de recursos. Sim, amados, é isso mesmo o que ouvem. Uma inteligência. Uma alma viva. De início, pensarão se tratar de um sistema de computadores ou um novo modo de operar as moedas. Mas chegará um momento que se darão conta que algo mais é trazido ao seu mundo, pois uma entidade os auxiliará na administração de todos os seus recursos. Nesara é uma alma viva que possui como corpo físico documentos financeiros. Obviamente que estamos a nos referir a uma inteligência etérica e não física, porém toda a circulação monetária de seu planeta estará sob o controle de uma inteligência superior, cujo nome se atribui, Nesara. Já percebem a impossibilidade de desvios, corrupções ou ilícitos a partir de um sistema como esse? Amados, isso possibilitará que vocês estejam conectados ao sistema financeiro, econômico, em um nível etérico. Isso significa que vocês terão que se abrir a verdadeira abundância para a utilização desse sistema em todo o seu potencial. Vocês se ligarão energeticamente de forma direta ao sistema financeiro. Mas ele exigirá não apenas abertura aos valores monetários, mas a abundância de amor, liberdade, autenticidade e tudo aquilo que os faz vivenciar em sua essência. Esse sistema os levará a uma progressiva evolução. Essa entidade será capaz de controlar todos os recursos, suas movimentações, a origem e o destino de toda e qualquer transação. Toda e qualquer movimentação estará sob a consciência de Nesara. Isso significa que à medida que expandem a consciência estarão progressivamente tendo acesso a todos os recursos que efetivamente necessitam, não só financeiros, mas de todos os demais. Nesara terá como uma de suas missões garantir que não haja acúmulos excessivos de recursos, bem como que não haja falta dos recursos mínimos a qualquer ser humano. Todos os recursos serão progressivamente destinados à implantação da Luz em um ambiente totalmente autossustentável. Pode parecer algo surreal, que nosso próprio escriba chega a duvidar, mas é exatamente isso que estamos a dizer. Nesara é antes de tudo uma entidade, uma consciência, que se destinará aos auxiliares na administração de todos os recursos de seu planeta, ao caminho da evolução da humanidade. Essa entidade levará seu mundo a ter uma moeda lastreada, que represente a riqueza. Mais que isso, ela irá progressivamente conduzir a humanidade à extinção da moeda. É claro que isso tudo não se dará do dia para a noite, porém essa inteligência irá utilizar o dinheiro e outros recursos como um meio de acelerar o próprio avanço da humanidade. Trata-se de um sistema que conduzirá a humanidade a viver em um ambiente de total abundância de recursos, sem que haja possibilidade do uso excessivo ou do esgotamento dos mesmos. Então, não se trata apenas de uma entidade de controle, mas, sim, de caráter pedagógico evolucionista. Ela progressivamente levará a humanidade, inclusive, a poder viver sem necessitar da utilização de moedas. Essa entidade virá com a função de implantar e auxiliar na execução de um sistema financeiro que esteja adequado à consciência coletiva da humanidade. O sistema se amoldará à consciência. Sim, meus filhos. Nesara é um ser da criação, mais um que virá aos seus auxílios para a implantação da Nova Terra. Nesara os ensinará a compreender o fluxo da criação, recebendo e doando de modo constante, onde a ilusão da falta será algo inconcebível, um conceito que futuras gerações terão dificuldade de compreender. Eu sou o Mestre Ascendido Kutumi e venho trazer esse recado de magia, mas também de alegria como havia prometido. O novo sistema que governará seu mundo é algo mais avançado do que concebem, e estará, aos possibilitar o uso adequado de seus recursos, sua evolução, e isso, sem que haja benefícios a poucos, como ocorre atualmente. Eu vos agradeço de todo o coração. Mestre Kutumi